Vale a pena investir meu tempo no marketing de afiliados? E eu pergunto isso pra você, vale a pena você investir seu tempo no marketing de afiliados? Porque é um negócio como qualquer outro, você tem que entender essa mentalidade. Não é porque é na internet, não é porque você pode fazer de casa, não é porque o pessoal posta que tá trabalhando de pijama ou cria aqueles vídeos, nossa, super cool, super louco, super legal, que é um trabalho como se fosse um bico. Não é, é um trabalho cansativo, é um trabalho estressante, é um trabalho que você vai ter que às vezes xingar, reclamar pra caraca, porque você não sabe onde você tá errando. É um trabalho como qualquer outro. Então, invista no marketing de afiliados se você quer realmente ser afiliado, se você encontrou sua vocação como afiliado. E não porque é uma onda, ou porque falaram que é dinheiro fácil, ou porque é isso, aquilo. Não, vale a pena você investir nesse mercado se você sentir que ele é pra você, e você se sentir confortável. Não porque você tá percorrendo um sonho que às vezes é inalcançável, ou então viver no sonho de uma outra pessoa. Fechou? Então, vale a pena, desde que seja pra você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto